Eu já cansei Sempre vivi sem amor Vivi sem ninguém Como noite sem luar Como arco-íris sem cor Preciso de alguém Agora posso entender O que é enlouquecer De tanto desejo Encontrei você Vem pra mim Hoje eu só digo sim Quero te amar Vem me convida Vem pra mim Vamos até o fim Hoje eu vim pra ficar Pra toda vida Tanto tempo eu vivi Brincando de mal me quer Vivi a sonhar Com o tempo aprendi O que é amar como uma mulher Brincando de mal Só quando você chegou No olhar me envolve Eu senti que o amor É você e eu Vem pra mim Hoje eu só digo sim Quero te amar Vem me convida Vem pra mim Vamos até o fim Hoje eu dou pra ficar Para sempre Ninguém vai me separar Agora eu sou feliz Porque você tem mais do que eu quis Só quando você chegou No olhar me envolve No olhar me envolve Eu senti que o amor É você e eu Vem pra mim Hoje eu só digo sim Quero te amar Vem me convida Vem pra mim Vamos até o fim Hoje eu vim pra ficar Pra toda vida Vem pra mim Hoje eu só digo sim Quero te amar